Fala pessoal, Caio Cooper aqui, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, e gente, hoje eu trago uma série nova de um jogo novo aí, que no caso é o Pernalonga Itaz, Curacão do tempo, beleza, rapaziada, esse aqui é um jogão, tá, pra quem gosta aí de no iTunes assim como eu, beleza, mano, hein, rapaziada, nova série no canal se iniciando, belezinha, ó, tô aqui no menu principal, vou dar um new game, né, obviamente, e gente, eu vou jogar esse game pela primeira vez na vida, assim, eu já joguei ele antes, mas não de forma definitiva pra zerar, entendeu, já joguei ele, mas assim, nunca peguei pra jogar sério, assim, então aqui nessa série, a partir de agora, a gente vai jogar ele, ele é dublado em português do Brasil, beleza, rapaziada? Olha aí, tá, vovó, a pobrezinha está infestada. Olá, senhora, patolinho, melhor que um exterminador de sapatos, creio que precisa do nosso super-removedor de insetos ao outro, também preciso de um tecido, por favor, entre, entre, eu tenho tido problemas com esse monstro há algum tempo, mas dessa vez foi longe demais, preciso me livrar dele antes que ocorra um acidente. Muito bem, irmã, se me indicar a direção dessa criatura ameaçadora, eu mesmo resolveria o caso. Bom, ele é um monstrinho demoníaco e com tanta maquinária por aqui eu preciso ter muito cuidado, olha, a última vez que vi aquele patife estava em algum lugar por aqui, e, não, 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 está aqui, o resto do Brasil está aqui depressa, 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 está bem ali, mas o berco acusou o rível antes de matar os meus tecidos, não se preocupe, senhora, eu estou no comando, é exatamente o que me preocupa, vou comer qual é isso, mas é isso, mas se não for, eu sou rico, eu sou rico, o que é isso, já tem alguém tentando ganhar uma da minha fortuna? .출d Ei, o que que tu tá vindo? Há alguém vivendo aqui, sabia? Ei, com licença, o que que é a velhinha? Olá, pode me dizer, com licença, sim, eu queria mandar de que... Ah, você já se sentiu invisível algum dia? Com licença, meu querido, pode me ajudar com isso? Ei, que maravilhoso, que isso não é barco! Este suspense me mata, queria saber aonde todos vão com tanta pressa, meu Deus! Minolá, mas que coisinho mais bonitinho! Gostaria de me ajudar? Bem, eu, ah! Mas claro que sim, venha comigo! Moça, moça, adoraria ajudar, mas... Ora, é claro que adoraria ajudar! Você é realmente deste tipo, meigo, dineroso, bondoso? Não posso discordar! Mas por azar, contratem um exterminador que se revelou um tono, uma teta, entende? Pato! Ah, você o conhece? Bom, enfim, por acidente, ele quebrou o Regulador do Tempo, causando uma confusão! Durante a explosão, ele foi tragado para outra dimensão com uma Pedra do Tempo! Tal Pedra Preciosa é o cerne do Regulador do Tempo! Temos que achar essa Pedra Preciosa! Sim, mas... Eu preciso picar para estabilizar o Regulador do Tempo o máximo possível! Mas não se acreça, pois meu precioso demônio da Tazman irá com você! Acho melhor eu ir sozinho! Ou, mamã vai sentir falta de seu amado Taz! Claro que vai! Ah, mano... Não, 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 não! Não devemos comer um coelho! Sim, não coma um coelho! Então, rapaziada, vocês viram a cena inicial aí, né? Eu fiquei quieto o máximo possível para que vocês pudessem apreciar essa dublagem brasileira maravilhosa, né? Que esse game tem, né? Que são com as mesmas vozes originais do jogo. Certo, senhor coelho, hora de partir! Seu primeiro objetivo é bem simples! Procure dar as peças espalhadas em toda esta área! As peças são essenciais para abrir a Era Asteca, o seu primeiro destino! A estrutura do jogo, a ajuda e dicas! Basta localizar e tocar meu pequeno rio-pio, e eu chegarei imediatamente para lhe dar uma mãozinha! Procure e ouça com cuidado! Ah, quase esqueci algo essencial! Tome aqui! Este é um espelho mágico! Será muito útil durante sua viagem pelo tempo! O espelho controla a câmera! É útil em especial caso seu amigo saia de vista ou vá longe demais! Poderá trazê-lo de volta magicamente usando o espelho! Veja o ícone do espelho para saber quem o segura! É também possível mudar o controle da câmera usando outros comandos! Por hora basta! Adeus! Apenas 20 – 25 Os pulos ficarem com o arco! Por hora como se conseguir planejar mais o suficiente! Vale a pena? Acho que a gente tem que tentar conseguir pegar dele isso aqui. Então, gente, aqui nesse jogo a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar essas engrenagenzinhas aqui. Como vocês podem estar vendo, ó. Tem uma aqui no alto, né? Mas aqui a gente arrasta com o Taz, galera. Tá, ó. Aqui dá até pra gente pegar, eu acho. Deixa eu ver. É, aqui não dá. A gente tem que pegar com o Taz, beleza? E com o botão R1, a gente muda de Tum, né? A gente tava com perna longa, agora a gente tá com o Taz, certo? Então, ó. Quadrado Tazira. Triângulo, ele pega essa caixa. Beleza, ó. O que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode pular aqui em cima. Pra colocar essa caixa aqui em cima, rapaz. Ó. Viram? Então a gente vai arrastar essa caixa aqui. Né? Que no caso o perna longa precisa pra subir. Deixa eu ver. Caramba, rapaziada. Tô errando, mano. Aí, pegamos. Show de bola. Pegamos a engrenagem, rapaziada. Pegamos a engrenagem. Tá? Agora a gente tem que pegar mais outros, né? Vamos falar com o Piu Piu aqui. Over here. Come over here. Uhul. Salte sobre a cabeça dele para detê-lo. E chute ou gire para vencê-lo. Depois, roube a festa que tá com ele. É claro que sabe que agora é guerra. Então a gente tem que pular na cabeça dele? Acho que é isso, ó. É, a gente tem que... Vamos chutar a bunda dele pra ver. Aê. Conseguimos, rapaziada. Agora a gente tem que pegar a engrenagem, né? Cadê a engrenagem aqui que a gente tem que pegar? Ah. Pelo que eu entendi, a gente tem que pular na cabeça dele, rapaziada. Aê. Conseguimos. Mais uma engrenagem, rapaziada. Duas engrenagens já que a gente pegou. Muito bom, rapaziada. Muito bom. Então deixa eu ver aqui o que a gente tem que fazer agora. Para derrotar grandalhoso como este, terá que cansá-lo fazendo-o correr até ficar exausto. Quando ele parar, mostre a ele. Boa sorte. Ah, mano. Como sempre me meto nessas coisas. Rapaziada, o Pernalonga me representa, rapaziada. Vamos correr dele aqui. Ah, então a gente tem que correr dele até ele ficar cansado, né? Resumidamente, rapaziada. Ué, rapaziada. Oxi. Caramba, eu acabei apertando o botão aqui de retroceder, rapaziada. Foi mal. Acabei apertando o botão, mano. Então com o L2 eu salvo e com o R2 a gente carrega o estado. Bem mole, rapaziada. Apertei aqui. Aqui, ó. Vamos subir aqui, que a gente precisa pegar o... Precisa botar aqui em cima para o Pernalonga pegar, mano. Então a gente faz de novo aqui, não tem problema, né? É porque eu apertei aqui, rapaziada. Bem mole. Aí, bora lá. Vamos subir aqui. Pode sair daí, Tais. Aí, conseguimos pegar. Beleza. Ó, a gente tem que pegar esse aqui, que tá com esse cara. Ele vai pegar e vai sair correndo. Então a gente vai pular em cima dele de novo, né? Como vocês viram aí. Eu peço perdão, rapaziada. Porque eu apertei o botão aqui para carregar e voltei de novo. Mas vamos fazer, rapaziada. É divertido fazer isso aqui. Por aqui, por aqui. O bom é que agora eu já sei fazer isso. Então tá tranquilo. Vamos pular isso aqui, porque a gente já sabe o que ele vai fazer. Ó, esse cara vai vir correr atrás da gente. A gente espera ele cansar. É, já vamos salvar aqui. Vamos salvar. Beleza, tá salvo. Né, para isso não acontecer mais com a gente. É, ele afundou a gente. Então, rapaz, vamos falar com o Piu Piu aqui? Para a vovó explicar de novo, né? Rapaziada, essa cena é muito boa, rapaziada. Essa cena do Pernalonga falando. Isso é muito boa, mano. Muito boa mesmo. Ó, ele vai cansar. Quando ele cansar, a gente... Né? A gente vai lá pegar ele. Vai bater nele, rapaziada. Aê, conseguimos, rapaz. Que mancada. Opa, vamos chutar, rapaziada. Então, basicamente, a gente tem que ir. Deixa eu olhar aqui. A gente vai ter que ir para outro lugar aqui agora, né, rapaziada. Deixa eu só olhar aqui, mano. Nossa, eu estou viajando, né? Estou viajando com o que a vovó falou aqui, turma. Se eu não me engano, se eu não me engano, a gente tem que vir aqui, ó, eu acho, né? E o Pernalonga é nada, vejamos. Aqui tem mais cenourinhas para a gente pegar. Aí, vamos pegar o resto dessas cenouras aqui. Rapaziada, a gente vai jogar esse jogo aqui até o final, rapaziada. Beleza? Para quem curtir esse game, mano, quem estiver curtindo a série aí, rapaziada, comenta aí, beleza? Deixa o seu like. Quem conhece esse jogo aí, rapaziada? Opa, tem uma engrenagem aqui no fundo, turma. Aqui, ó. Tem uma engrenagem aqui no fundo, ó. Agora a gente sobe. Sobe, Pernalonga. Troquei para o Thais aqui, mas o Pernalonga está aqui no fundo, ó. Vamos lá, Pernalonga. Não, rapaz, aqui se eu subir. Beleza. Vamos lá, Perninha. A gente tem que pegar essas dez engrenagens, né, rapaziada? Acho que tem outra ali, ó. Aqui, tem mais uma aqui, gente. Tem mais uma aqui. Junto com as cenouras. Já pegamos cinco, mano. Falta mais cinco engrenagens, turma. Falta mais cinco engrenagens para a gente pegar. Vamos falar com o Piu-Piu para ver o que ele tem que falar com a gente? Mais uma para Pernalonga. Pernalonga deve usar seu orelocóptero especial para descer suavemente em superfícies frágeis, assim como sua furtividade para se deslocar silenciosamente. Serão muito úteis. Agora, alcance o mastro e o escadre. Depois, pegue a peça. Bache. Assim, cuidado com o cão. Cão? Nossa, galera. Tem um cachorro. Eu tenho que pegar isso aqui. Nossa, turma. Beleza. Vamos ver o que ele faz? Ah, galera. Olha isso, mano. Quando eu aperto o X, ele pula. E se eu apertar o bolinha, ó. O que ele faz? Beleza? Então, ó. Nossa, mano. Ele mordou minha bunda, rapaziada. Nossa, galera. Aqui o Taz. Acho que a gente tem que ir com perna longa mesmo, rapaziada. Vamos voltar aqui para cima, né? Ó. Opa. Sou eu que estou fazendo errado, turma. Sou eu que estou fazendo errado. Sou eu que estou fazendo errado. Confesso. Vou só perguntar ela de novo, rapaziada. Para mim vir direitinho. É, cuidado com o cachorro. Tenho que tomar cuidado com o cachorro. Ah, entendi, gente. Entendi, entendi. Agora eu entendi, turma. Agora eu entendi. Então, ó. A gente tem que passar pelo cão aqui direitinho. Sem assustá-lo. Aê, conseguimos. Caramba, gente. Muito divertido esse game, rapaziada. Estou gostando muito. Muito divertido. Basicamente, tudo do perna longa eu gosto de jogar, rapaziada. Tudo dos long-turns eu gosto, mano. Nossa, para pegar isso aqui eu não sei como é que é, rapaziada. Não sei como é que pega aquilo ali, não. Deixa eu ver se eu vou dar para o Thais e eu consigo. O Thais gira, rapaziada. É só apertar o quadrado e ele gira. Como vocês podem ver, né. Mas eu acho também que não é que o Thais que pega isso aqui, não, mano. Eu tenho que vir aqui, provavelmente, com o Thais. Né. E trazer essas caixas. Certo? Quer ver, ó. Opa. Ué, não dá para pegar a caixa com Thais? Ah, não. Só a caixinha. Mas a gente pode empurrar, rapaziada, essa caixa, ó. Vou mostrar para vocês. Opa. Também não é aqui. Ah, acho que eu já sei, rapaziada. Acho que a gente tem que pular no lugar alto e descer assim com o perna longa, ó. Viram? Para poder pegar. Vamos ver. Se é assim mesmo, se eu estou fazendo besteira. Ah, não. A gente já conseguiu pegar, rapaziada. Olha lá. A gente já conseguiu pegar, turma. A gente já conseguiu pegar, já. Só falta agora mais alguns, né. Para a gente pegar o... Para a gente acabar com... Para a gente conseguir pegar os outros. Então, esse mapa aqui é bem legal, gente. Dá para explorar também. Dá para olhar ao redor, né. Eu acho isso muito legal, cara. Esse da parte desse game aqui. Eu acho isso muito legal. E tem essa parte escura que eu não conheço, ó. Estou olhando aqui, mas provavelmente não é para a gente entrar aqui. Certo? Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar mais umas cenourinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para fazer aqui, gente. Na aventura, você achará artigos tais como martelos ou marchotes. E a maioria pode ser usado apenas pelo perna longa. Seus depressa em usá-los. Do contrário, o artigo irá desaparecer. Mas não te aflija. Não estará perdido. Apenas recetado. E tais. Tente não comê-los, meu caro. Farão muito mal ao seu estômago. Então, isso aqui a gente tem que pegar com perna longa, né, gente? A gente aperta o quadrado e ele bate, né? É, isso aqui a gente... Ou a gente tem que bater aqui. Aê! Mais uma para perna longa. Agora a cidade de praticar suas habilidades. Segue pequenos artigos e tente jogá-los contra alvos ou inimigos. Também pode ser útil para disparar interruptores ou mecanismos inacessíveis. Jamais deixe que tais toque nesses objetos. Seus instintos básicos o mandarão comê-los. O que fará mal ao seu estômago. É, não podemos deixar o tais comer, gente. Não podemos. Deixa eu ver... Nossa, a gente acertamos no alvo, gente. Caramba, de primeira. A gente é muito bom mesmo jogando isso aqui, hein. Excelente! Beleza, vamos pegar aquela ali que tá no alto agora, que eu já avistei. Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Este é exclusivo do Pernalunga, pois o tais é menor e mais primitivo. Caramba, que maldade. Mais sorte na próxima vez, King Kong. Para subir em uma corda, mastro ou árvore, salte em sua direção. Uma vez subindo, pode ir para cima, para baixo ou pode saltar para liberar. Aí, a gente conseguiu pular. E conseguimos pegar mais uma, gente. Maravilhoso! Belezinha, vamos lá, gente. Vamos lá, que a gente ainda precisa... Ainda falta uma, que no caso é essa última aqui, ó. Vamos ver o que ela vai explicar. Olha, precisa saltar e se segurar nas abas. Lembre-se de que Pernalunga salta mais alto do que o tais, certo? Primeiro se aproxima da aba e depois salta em sua direção. Ah, disso eu sei. Isso eu sei. Muito, muito bom! Pegamos tudo, turma. Agora que achou todas as peças, vamos para a Era Azteca. Excelente! Apenas algumas coisas antes de iniciar a aventura. Deixe-me apresentar uma série de objetos e conceitos presentes nisso. Soltou os ouvintes, por favor. A Pedra do Tempo é o cerne da sua busca. Sem ela, o Regulador do Tempo não pode funcionar bem. Vocês devem recuperar e trazer de volta a pedra. Eu detectei a presença dela na Era Azteca. Depois da Pedra do Tempo, as peças do Regulador do Tempo são os objetos mais importantes da sua aventura. São usados para estabilizar o Regulador do Tempo. Para consertar a máquina, recorre as peças e recupere a Pedra do Tempo. Simplesmente toque numa peça para obtê-la. Ela irá girar magicamente e voar de volta a Grêmio. Estas caixas Acme estão escondidas em cada nível. Quebrando-se todas, revela-se uma peça do Regulador. Vários personagens de eras diferentes foram acidentalmente embaralhados. Você deve achar todos eles e devolvê-los aos seus respectivos mundos, apenas trocando neles. Procure com cuidado, às vezes estão escondidos. Um sinal representa uma tentativa. Quando não há mais tentativas, o jogo acabou. Eles podem ser achados durante todo o jogo. Para coletá-los, passe por cima deles e reúna-os no contador. As cenouras são seu combustível, sua energia. Se a base de energia cair, aumenta com cenouras. Quando a base estiver cheia, é porque as cenouras foram coletadas. Em alguns casos, existe-se certo número de cenouras para ativar objetos ou acessar novas áreas. Os sinais do chefe são chaves que abrem os níveis chefe. Ache todos os sinais do chefe de uma área e terá acesso à sua localização na era chefe. E algo muito importante, poderá salvar qualquer lugar no jogo. Basta ir ao menu pausa e selecionar a opção salvar. Seus progressos serão salvos, mas não a sua exata posição. Você pode observar seu progresso no jogo usando o balanço. Ele dirá o número de peças ou sinais do chefe já coletados. O número de caixas acne que você quebrou e o número de personagens perdidos que você devolveu a seus respectivos mundos. Precisando de ajuda adicional, vá ao menu pausa e selecione a opção ajuda. Também é possível consultar o manual do jogo. Todas as informações necessárias estão lá. Certo, por hora basta, pessoal. Fizeram um ótimo trabalho. Estou muito orgulhosa. É hora de iniciar sua incrível aventura. Deixa-me mostrar o caminho. Agora a porta seca está aberta. Boa sorte. Preciso de mais do que sorte com esse cara por aí. De fato, talvez eu precise me livrar da espuma. Então, basicamente, rapaziada, a gente fez as missões aqui iniciais da primeira parte do jogo, tá? Então, no próximo vídeo eu vou trazer a parte da gente indo para o Império Asteca. Beleza, rapaziada? E, mano, quem curtiu o vídeo aí, deixe seu like e se inscreva se vocês são novos, tá? Para quem está assistindo aí e é novo no canal, beleza? Essa aqui é a nova série do canal que está se iniciando. Valeu, rapaziada. Tamo junto, mano. Se tu gostou do game, comenta aí e deixa o teu gostei. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fui!